Tava no tédio aqui na penha, eu separei da minha mulher Minha vizinha me chamou pra uma resenha, gata eu faço o que tu quiser Desci uma dose de uísque, desci duas, desci três, fudeu Hoje eu vou pra gaiola outra vez, fudeu Hoje eu vou pra gaiola outra vez, fudeu Hoje eu vou pra gaiola outra vez, desci uma dose de uísque Desci duas, desci três, fudeu Hoje eu vou pra gaiola outra vez, fudeu Hoje eu vou pra gaiola outra vez, fudeu Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Tava no tédio aqui na penha, eu separei da minha mulher Minha vizinha me chamou pra uma resenha, gata eu faço o que tu quiser Desci uma dose de uísque, desci duas, desci três, fudeu Hoje eu vou pra gaiola outra vez, fudeu Hoje eu vou pra gaiola outra vez, fudeu Hoje eu vou pra gaiola outra vez, fudeu Desci uma dose de uísque, desci duas, desci três, fudeu Hoje eu vou pra gaiola outra vez, fudeu Hoje eu vou pra gaiola outra vez, fudeu Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Desce uma dose de uísque, desce duas, desce três Odeu, hoje eu vou pra gaiola outra vez Odeu, hoje eu vou pra gaiola outra vez Eita, é o DJ GBR Odeu, hoje eu vou pra gaiola outra vez Odeu, hoje eu vou pra gaiola outra vez E uma dose de uísque, desce duas, desce três Odeu, hoje eu vou pra gaiola outra vez